Olá pessoal, aqui quem fala é o Márcio e hoje eu tô passando aqui para dar mais uma dica de como você consegue registrar um arquivo com a extensão .dll ou até .ocx no sistema profissional, isso também serve para outras versões, Windows 8.1, 8 e 7, e no Windows 10 é a mesma coisa. Para isso, primeiramente, a gente precisa acessar aqui o CMD, com o botão agora aqui direito do mouse, a gente vai executar o administrador pronto de comando. Pois bem, vejam que a gente está em c://windows.system32 e o nosso arquivo está no nosso disco local C, correto? O que a gente precisa fazer para a gente conseguir registrar corretamente esse arquivo, né? E muitas vezes, as pessoas não conseguem registrar o arquivo por esse detalhe. Vamos dar um cd, barra invertida, e cair no mesmo local. Então, agora o próximo passo é dar o comando de registro, que é o reg, svr32, espaço, e o nome do arquivo que a gente quer registrar, tá? Esse arquivo é assim só para demonstração. Vamos pôr o nome dele, e dar um ok. Viram? Vai dar mensagem aqui, né? O nosso arquivo foi registrado com êxito. Bem fácil, né? Então, a dica que eu deixo é essa. Para registrar um ente ou um arquivo, né? Tenha em mente de executar o comando, né? Sempre na pasta ou no local que o arquivo que você quer registrar esteja. Assim, você não terá problemas. Obrigado a todos por acompanharem mais um vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. Deixe seu comentário, fiquem com Deus e até mais!